O calo cantou, é madrugada, o terreno está caindo, mas a lua já se foi. Vaqueiro vai à fazenda, vaqueiro traz o meu boi. O calo cantou, é madrugada, o terreno está caindo, mas a lua já se foi. Vaqueiro vai à fazenda, vaqueiro traz o meu boi. Foi, foi, caprichoso. Foi, foi, caprichoso. É esforça da natureza, é natureza e festa, é festa de boi, bumba, e boi. Vem comigo brincar, e boi. Vem comigo dançar, e boi. Vem comigo brincar, e boi. Vem comigo dançar. O calo cantou, é madrugada, o terreno está caindo, mas a lua já se foi. Vaqueiro vai à fazenda, vaqueiro traz o meu boi. O calo cantou, é madrugada, o terreno está caindo, mas a lua já se foi. Vaqueiro vai à fazenda, vaqueiro traz o meu boi. Foi, foi, caprichoso. Foi, foi, caprichoso. É esforça da natureza, é natureza e festa, é festa de boi, bumba, e boi. Vem comigo brincar, e boi. Vem comigo dançar, e boi. Vem comigo brincar, e boi. Vem comigo dançar. É esforça da natureza, é festa de boi, bumba. O calo cantou, é madrugada, o terreno está caindo, mas a lua já se foi. Vaqueiro vai à fazenda, vaqueiro traz o meu boi. O calo cantou, é madrugada, o terreno está caindo, mas a lua já se foi. Vaqueiro vai à fazenda, vaqueiro traz o meu boi. Foi, foi, caprichoso. Foi, foi, caprichoso. Foi, caprichoso. Foi, caprichoso. Foi, caprichoso. Foi, caprichoso. Foi, caprichoso. Foi, caprichoso.